Estou apaixonado, estou apaixonado por outra que não sabe, por outra que não sabe que o meu carinho não pertence a ela, pela lei de Deus. Padre, casei-me em tua igreja, separação, para mim não tem valor, porque eu creio em Deus. Padre, casei-me em tua igreja, se eu já não lhe pertenço, porém eu não quero. Estou me importando, eu serei castigado, dai o teu mar. Estou me importando, eu não quero. Estou me importando, eu não quero. A separação para mim não tem valor, porque eu creio em Deus, se eu já não lhe pertenço, porém eu não creio, porém este meu pecado é o estranho cristiano. Não é o Deus.